Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E hoje galera eu estou aqui para o quarto ou terceiro episódio né Eu não sei qual episódio eu estou porque aconteceu uma confusão e eu vou explicar tudo para vocês E é o seguinte pessoal, vocês estão vendo todos esses malucos aqui em volta de mim Esses daqui são os primeiros membros do meu clã Que se eu soltei, é que assim, deixa eu clicar direito o que aconteceu vai Eu gravei um episódio, só que foi um episódio meio confuso E nesse episódio eu criei o meu clã, que no caso é os legais sim Então todo mundo que torce para o meu clã e principalmente aqueles que fazem parte do meu clã São os legalzões E já já aqui eu vou aplicar legalzão por legalzão, é isso mesmo pessoal Mas vamos lá, deixa eu clicar o que aconteceu Eu criei o meu clã e aí eu acabei convidando muitas pessoas Eu fui muito bonzinho, eu deixei muitas pessoas entrar E acabou que virou uma confusão, virou uma confusão A gente ficou todo confuso, não estava dando certo A gente estava fazendo um planejamento todo, todo errado Então o que eu fiz? Eu peguei aqueles que mais trabalhavam E aqueles que eu, digamos, eu mais fui com a cara do clã antigo E criei um clã novo Eu gastei mais 50 mil de coins à toa Mas tudo bem, não tem problema não Mas pelo menos agora eu tenho um clã organizado e tudo mais E se você era um membro do antigo clã e eu não te chamei Fique tranquilos que talvez futuramente você possa aqui voltar para o clã dos legais E seguinte, galera, agora eu vou apresentar para vocês os primeiros do clã, né? No caso temos aqui esse bonitão aqui do Guto BR E aí, Guto, tudo bom, mano? E aí, galera, beleza? Beleza, o Guto Temos aqui o Freeday também, beleza, Freeday? E aí, bom demais? Bom, mano, tudo bom Temos o Pereira DJ, original Pá! O que mais aqui tem? Tem um cara que tá chifit aqui, é o Z Thiago O Z Thiago, ele tá mutado? Porque ele tem barulho em casa Mas aqui tá o Z Thiago também E, se eu não me engano, tem o irmão dele Que ele, tipo, não tá oficialmente no clã aqui convidado Mas ele também tá dentro aqui do clã Já já eu mando um convite pra ele Que é o Z Lucas God, se eu não me engano E tem o Gustavinho que não tá aqui, né? E aí, Gustavinho, você tá aí, mano? Eu tô aqui E aí, beleza? Beleza Então, seguinte, pessoal Esses daqui são os primeiros legalzões Só que fique tranquilo Por enquanto, né, no servidor Eles possibilitam que possa ter 20 pessoas no clã Então, faça aí a conta Ainda sobra, né? Ainda tem umas vagas aí sobrando E é aquilo que eu falei Se você quer fazer parte do clã dos legais Basicamente, você não pode ter um clã, né? Você não pode ter um clã Você tem que jogar bastante no servidor E você também tem que me ajudar bastante Aí nos comentários Ou no Twitter No meu Twitter, a minha DM é livre Então, se você quiser chegar e me mandar uma mensagem privada Ó, tem uma base em tal, tal lugar Você pode fazer isso, isso, isso Que é uma boa pra você Eu vou estar anotando o nome de todo mundo Que tá me ajudando E aí eu estarei, né? Tipo, dando a possibilidade Desse pessoal estar participando Aqui do meu clã E olha, galera Agora eu vou explicar aqui As burradas que eu fiz, né? O que a gente vai fazer nesse episódio E vocês vão ver que Mano, eu fiz um atraso gigante Só que tudo bem A gente tem tempo pra desfazer A merda que a gente fez E fazer agora tudo direitinho Então é o seguinte A gente começou a fazer Uma super base Olha o tamanho dessa super base Que a gente ia fazer É inclusive Uma base aérea, né? Vocês podem ver que se eu quebrar aqui É uma base aérea em cima do oceano Só que a gente viu que Tava sendo além de tipo Muito trabalhosa Tava sendo meio desperdício Porque o que acontece aqui, galera? Quando você coloca um Nexus Ele não cleima a área em volta Ele apenas protege os baús Mas a área não cleima Ou seja, se eu colocar um Nexus E chegar um cara com uma picareta super forte E sair quebrando Mano Já era, tá ligado? O cara pode quebrar Então não vale a pena A gente fazer uma base Que todo mundo Que tipo O cara passa lá embaixo Ele vê essa base gigante É, o cara passa Ele vê essa base gigante Então o que a gente vai fazer? A gente vai refazer E eu acho que o servidor deu uma lagada, né? Mas tudo bem Enquanto eu tô aqui Eu posso ficar gravando Enfim A gente vai refazer uma base Só que a gente vai fazer uma base No chão Bem escondidinha E menor, né? De uma forma que fique mais escondida E mais simples Pro pessoal não achar Nesse episódio Vocês vão ver a gente abrindo No caso A área da nossa base E em outros episódios Vocês vão ver a gente fazendo Colocando as camadas de proteção E etc E inclusive Tudo vai ser gravado Tudo vai ser em episódio Então pessoal O pessoal tá lá na base A nova base Vocês ficarão responsáveis Por quebrar E expandir uma área grande Beleza? Que no caso No caso se eu não me engano Quem consegue teleportar pra lá São os VIPs, né? No caso ser o Pereira DJ O Thiago O Lucas O irmão dele E o Guto E o outro pessoal Que tá aqui Vocês vão fazer o seguinte Pra não desperdiçar Um dinheirão Que a gente dispersou Desperdiçou Aqui nessas obsidians Vocês vão tentar Pegar uma picareta de Dima Com eficiência 4 E eficiência 5 E pegar A maioria dessas obsidians Pra gente usar elas Lá na outra base Demorou? Peguei 3 pack aqui Acho que foi o Lucas Que me deu Cadê? Cadê? Atrás, atrás, atrás Beleza, daí mano Beleza, então Eu vou o seguinte E eu dei mais aí atrás Beleza, eu vou pegar tudo aqui E vamos lá, pessoal O pessoal que vai lá Deixa eu pegar aqui Tem bastante ainda O pessoal que vai lá comigo Tem atrás, atrás, atrás Onde? Tem mais aqui? Eita, beleza Mas por enquanto Podem ficar guardando com vocês E vamos lá, pessoal O pessoal que vai ficar Nossa, foi muito pessoal Mas enfim A galerinha, né? Que vai ficar lá Abrindo a área Vamos lá, né? Alguém setou home ali? Eu Então tá, vou dar o teleporte aí Do Guto Aceita aí, teleporte, Guto E aí eu vou deixar Um take aí De vocês Abrindo a área, né? Fiquem aí Com o pessoal Abrindo a área E depois Eu volto Abrindo a área, né? Hey, I'm sorry for all the pain I'm sorry for all the pain Go look in the mirror Say, hey, I'm sorry for all the pain Tchau 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 Beleza galera, voltei aqui Eu tava tomando um banho né, eu sou meio vagabundo Eu não faço as coisas, deixa o que eu vou fazer Mas enfim, eu vi o que vocês fizeram aqui Abriram tudo certinho e tudo mais Eu gostei do trabalho de vocês mano, vocês são bem eficientes Eu demorei no banho? Não, não é o mesmo Ah, não, não Eu economizo água, mas enfim Seguinte galera, aqui vai ser basicamente Onde a gente vai setar o nosso Nexus Isso aqui tudo, vai ser tudo de proteção Tudo de proteção E claro, sempre mantendo muito, mas muito sigilo Quem que tava lá na base Pegando bastante pedra, era o Gustavinho Pegando pedra não, quem tava tirando as obsidians lá Eu, eu, eu É você né, era o Freeday, se não me engano O Gustavinho não tava? Eu tava um pouco Lucas, é verdade Verdade, beleza Mas enfim, vamos fazer o seguinte pessoal Aqui agora, a gente precisa Eu vou levantando aqui Um pouco de Das paredes de obsidians E eu preciso que alguém assim Meio que faça Uma hotbar de balde Aí a gente faz aqui no cantinho Um poço provisório Só pra gente ficar pegando água infinita Porque vai ser aquele esquema de proteção Uma camadinha de... Pronto, já fiz já Ó, eficiência hein mano Muito bom Mas enfim, vamos lá A gente tem que fazer aqui Vou levantar três Assim E aí eu vou fechar aqui em cima Porque a gente também tem que proteger em cima Proteger em cima É muito importante também Então vamos pensar aqui vai Alguém tem bastante balde? Tem cinco Tá bom, tá bom Cinco tá bom Então ó, aqui a gente já pode Fechar nessa altura aqui ó No quarto A gente já pode fechar um teto Porque aí a gente vai Coloca tipo uma camadinha de... De água por exemplo Você entende? Acho que é mais ou menos assim Que a gente vai fazendo ó Por exemplo Opa, Kameka Eu coloquei um obsidian a mais ali Aqui ó pessoal A gente faz aqui Uma... Aqui vai ser meio que A salinha do nexus Assim podemos dizer Tá ligado? A gente coloca o nexus Calma aí Deixa eu quebrar Nossa, quebrar o businho É um saco Tem que fazer aqui Aquilo que eu falei hein Tem que fazer as camadas Mas é isso aí Enquanto isso Deixa eu voltar lá Pra nossa base Deixa eu voltar ali Pra... Pra base Não é base né É a nossa base antiga E quem tá aqui? Tem alguém aqui? Quem é o maluco ali Fudindo? Eu sei É o Freedy Ah tá Seguinte Essa base aqui A gente vai poder Inclusive aproveitar esses droppers aqui Pra não ficar Tendo que fazer dropper depois Porque é uma dica que eu dou O que que foi? Chegou Não, mas tem problema não O cara já tá... A gente só vai precisar pegar Essas obsílias mesmo Depois eles podem fazer o que eles quiser Deixa eu matar o maluco aqui Porque vai que ele... Se ele tiver clan A gente já dropa o negócio dele Se ele tiver clan Ah caramba O cara não vai fugir né Ele tomou fogo Já morreu Já morreu E você dropou o mapinha Ou ele não tem clan? Não tem clan É não dropou Porque aqui quando você mata... Ah uma dica aqui hein pessoal A partir do momento que você tá no Nexus Ninguém vai tirar PT pra brincar Porque se a gente morrer Dropa o mapinha Da coordenada do Nexus Então A dica do... Segundo uma dica aqui De um amigo meu Que já tem um clã avançado A dica pra se dar bem É não morrer Porque se você morrer Você dropa o... Se você morrer Você acaba dropando as coordenadas né O mapinha que leva até o seu Nexus Beleza galera Já estou aqui em outro dia né Ontem a noite eu gravei uma parte lá né Apresentei o meu clã Toda a galerinha E hoje eu estou aqui Com a minha base né Não base Mas o lugar que vai ficar o Nexus do meu clã Tá pronto Vai ser exatamente nessa sala pequenininha Que o Nexus vai ficar Porém A partir daqui Tem muitas e muitas paredes né De proteção Não é apenas obsidian água Obsidian água A gente fez inúmeros tipos de proteção E o Nexus tá bem protegido Eu vou torcer de verdade Pra que nenhum filho da mãe Acabe achando aqui o Nexus né Porque senão a gente vai Já vai complicar tudo né Mas enfim pessoal É isso Deixa eu lá na minha home antiga né Na home da base que eu tava fazendo Porque eu estava fazendo né Agora essa home já não tem base mais Inclusive o botão tá aqui mano E é véio E é o seguinte A gente vai apenas coletar Todas essas obsidias aqui Caso a gente precise dela Mas era uma Mano Se teve uma burrice que a gente fez Foi fazer essa base Porque todo mundo tava descobrindo Era um negócio muito grande Era quem passasse a ver E agora a gente fez A gente pensou né A gente pegou umas dicas aí De uns clãs aliados E fez um negócio muito Mais muito mais inteligente A partir do próximo episódio Vai ser algo muito mais legal Porque eu vou começar a criar Mob trap Vou começar a ir atrás de P4 Maçã dourada O nosso clã vai formar bastante Mano Mas vai formar bastante mesmo Aqui tá o Gustavinho E também o legalzão do Guto E vale lembrar Que esses daqui não serão Os únicos dos legais Vale lembrar Que cada clã Aqui no Hardcore Clãs Suporta Em média né Em média não né Exatamente 20 players Ou seja Ainda tem bastante vaga Aí pra vocês Que querem fazer parte Dos legais Pra quem quiser fazer parte Do nosso clã Basicamente você tem que me ajudar Bastante Aí nos comentários E no Twitter Me dando dicas Sugestões E também tipo É Dedurando aí né Localizações de base Dos outros times Como os outros times estão E também mano Se você tem que jogar Bastante aqui né Porque não adianta nada Você me ajudar Comentando Me dar várias dicas Só que você não jogar Quase nunca Tem que jogar bastante Pra sempre que possível Tá ajudando o clã Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam da série De Hardcore Clã Deixa o like Porque o like é muito Muito importante E passe no canal Todos os dias Às 18 horas Porque eu sempre posto vídeo Não é todo dia Vídeo de Hardcore Clã Mas vídeo de Hardcore Clã Vai aumentar a frequência Se o feedback de vocês For cada vez maior Quero agradecer A todos os membros Do clã aqui Que estão me ajudando bastante E posto a certeza Que você aí que tá vendo Esse vídeo Se você me ajudar bastante Você pode fazer parte Dos clãs legais Mas é isso galera Até o próximo vídeo Falou